Esse bananeiro aqui está soltando caixa É a banana da terra Vai estar em um caixa bem grande Esse aqui é aquele que dá dois caixos Já tem Um mudando bem grande Mas um, dois, três, quatro, cinco, seis filhotinhos ao redor aqui Três brotos Prontei mais ali Prontei mais quatro Muda ali Aqui tem essa Essa E essa aqui E essa aqui Vou pegar por ultima Vou lá no caixinho da banana ourinho Está granadinha Mas só vou cortar ela O dia que eu Ver que tem Alguma banana Me amarelada Começar a amarelar e eu corto Veja Veja Olha que gracinha Esse aqui Granadinha Esse aqui é ourinho Tem mais outro pé aí Que está Quase soltando caixa também Esse outro aqui Olha que gracinha de banana Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.